A série Monk, um detetive diferente, estelada por Tony Chalhoub, foi veiculada entre 2002 e 2009. Teve oito temporadas com 125 episódios. Está atualmente no catálogo da Netflix. É uma série de comédia policial investigativa que se passa em São Francisco, na Califórnia. Monk é conhecido por suas inúmeras fobias, como medo de altura, de germes e de leite. Traumas de infância e toque, transtorno obsessivo compulsivo. Traduzido em mania de tocar postes e arrumar tudo em pares, entre outros hábitos. Embora tenha problemas de relacionamento, pois não gosta muito que o toquem, Monk se casa com a jornalista Trude, vivida pela atriz Melora Hardy. Trude é assassinada em um atentado à bomba. Esse evento leva Monk à depressão e ao afastamento do seu cargo na polícia. Após anos afastado, Monk retorna com o apoio da enfermeira Sharona Fleming, interpretada por Bitschirã. Ele passa a trabalhar como consultor para o capitão Leland Stottelmeier, vivido por Ted Levine, junto com o detetive Hande Discher, interpretado por Jason Gray e Stanford. Leland busca reintegrar Monk várias vezes à polícia. Leland também tem suas aventuras amorosas na série, desde a separação da sua esposa. A atriz Bitschirã saiu no nono episódio da terceira temporada, mas Sharona volta para uma participação especial na oitava e última temporada. A atriz, tremendo o Horde, entrou como Natalie Tegan. A nova assistente de Monk é viúva e tem uma filha. Natalie vem de uma família rica, mas tenta viver sem o dinheiro dos pais. E discute sempre com Monk por causa do salário. Durante as temporadas, conheceremos a família de Monk. Seu irmão Ambrose, vivido por John Turturro, que também tem toque e nunca sai de casa. Isso até se envolver em algumas aventuras de Monk. Seu pai, Jack Monk, vivido por Dan Redaia, que largou a família de quem está distante há mais de 30 anos. E semei-mão Jack Jr., que surge na oitava temporada. O consultório do psicólogo é fundamental para Monk. O ator Stanley Camel, no papel do Dr. Charles Krogel, participou até a sétima temporada, mas faleceu na vida real, sendo substituído por Hector Elizondo no papel de Dr. Nevin Bell. Monk tem um antagonista, Harold Crenshaw, vivido pelo ator Tim Bagley, com brigas entre eles, tanto no consultório do psicólogo quanto fora dele. A atriz Brooke Adams, a esposa de Tony Shalhoub, interpreta vários papéis em diferentes episódios de Monk. Após muitas aventuras e investigações, Monk finalmente descobre quem matou Trude na oitava temporada, proporcionando um final emocionante à série, especialmente para quem se internecia com o amor que ele dedicava à esposa falecida. E você, gosta de Monk? Deixe seu comentário aqui neste post e continue curtindo o canal Glamour e Felicidade. Até a próxima!